Olá, eu sou a Jaque. Quero ser sua vereadora novamente. Já fiz muito por Ibirubá. Já o quê? Jaque, 11.611. Se você quer o melhor para Ibirubá, vem comigo. Eu quero te mostrar o meu trabalho e as minhas propostas. O lugar de mulher é na política. Vamos juntas? A nossa voz é a nossa força. Olá, no próximo domingo eu conto com o teu voto de confiança para continuar trabalhando por Ibirubá. É 11.611. Eu acredito que a política é para gente como eu e você. Vem conhecer o meu trabalho e as minhas propostas para Ibirubá. Para a vereadora, é Jaque 11.611. A nossa voz é a nossa força. Eu acredito que ative o meu trabalho e as minhas propostas para Ibirubá. Tchau.